Eu disse desde o início porque ela não foi uma decisão fácil. Todos vocês sabem da paixão que eu criei pelo Galo. Não só eu, como minha família. E eu sempre encarei esse convite realmente como uma convocação. E aí sim, como um atleta, como um técnico, quando você tem esse convite da CBF e da Seleção Brasileira, você tem que encarar como uma convocação, de estar prestando serviços ao seu país, à sua nação. E é dessa forma que eu encaro essa minha ida, muito orgulhoso. E queria dividir isso com todos aqui do Galo. Porque o que me levou lá, além dos 20 anos de serviços prestados no futebol e em outros clubes, sem dúvida alguma, que também foi muito o meu último trabalho, o trabalho recente que foi aqui no Galo. E um trabalho onde teve a participação de muita gente, de todos os funcionários, dos atletas, de vocês, da comunicação, enfim, da diretoria. E acho que principalmente da torcida, que sempre teve um reconhecimento muito grande de tudo o que fizemos. E eu vou levar isso para o resto da vida com muita gratidão. e levar o Galo no coração, como foi desde a minha chegada, e principalmente agora na minha saída. E aqui no Galo a gente conseguiu, nesses três anos, eu acho que acumular muito mais momentos de alegria, de conquistas. Isso, por mais que a gente tenha planejado realizar um bom trabalho, ser colaborativo, acho que os resultados realmente vão ficar marcados. E também penso que a continuidade também, porque muita coisa de boa tem por acontecer. Que a gente talvez não esteja aqui para colher, mas as pessoas que aqui ficarem vão colher, porque tem muita coisa boa ainda por vir. Mas foram realmente anos intensos, eu acho que é por isso que me identifiquei bastante com o clube, porque a torcida aqui tem essa característica, é uma torcida intensa, apaixonada, que não esmorece em momento algum. E antes de eu chegar aqui, era essa visão, e eu pude vivenciar, eu pude confirmar que é diferente. Mesmo com o coração apertado, mesmo com essa convocação que é muito importante na minha carreira, eu olho para trás e vejo que foi um ciclo vitorioso, que não se encerra aqui, sem dúvida alguma, porque não é a saída de um profissional. Tem um trabalho já bem consolidado, e que vão seguir ainda, esse trabalho vai seguir ainda trazendo frutos. Tiveram alguns jogos marcantes, os quais a gente simbolizava, que a equipe encaixou. Eu acho que na virada do turno, e quando o Galo depois assumiu a ponta, houve realmente uma coesão muito grande, entre torcida, atletas, porque boa parte daquela caminhada foi sem a presença do torcedor, por conta, lamentavelmente, da Covid. Mas a gente recebia mesmo, com o estádio, na maioria das vezes, vazio, essa energia positiva nas ruas, enfim, nas manifestações, através das redes sociais. Então, o torcedor teve um peso importante nisso. E o grupo nosso era muito qualificado, né? Claro, temos que exaltar aqui o trabalho do Cuca, espetacular naquele momento. O ano foi mágico mesmo, mas tinha que ser do Galo. Eu lembro o jogo da Conquista lá na Bahia, foi muito marcante, porque foi, assim, uma virada. E a única coisa que a gente lamenta é que tenha sido longe, distante do nosso torcedor, não tenha sido aqui em BH. Mas era para ser daquele jeito, né? Sofrido, inesperado, uma vitória, uma virada. E lembro de todos os metros, não quilômetros, os metros que a gente percorreu aqui. Vou carregar para sempre na memória, porque lembro de tudo, de todas as manifestações dos torcedores, um sentimento de gratidão, tipo assim, de alívio, né? Do conquistar um título tão importante depois de tanto tempo. São memórias que a gente constrói, e memórias que jamais vão se apagar na minha cabeça e no meu coração. É difícil porque não é uma... não é uma... uma separação, assim. ela é um... uma separação física de momento mais emocional. Jamais vai deixar de estar conosco, né? Até mesmo nesses últimos dias, assim, os meus filhos seguiram usando a camisa do galo no rio, entendeu? ainda sofrem com isso. Assim como eu também. Mas são destinos que se apresentam, são novas jornadas, novos desafios. É... não tem como, né? É muito difícil me afastar daqui emocionalmente e fisicamente também. Mas eu tenho certeza que as pessoas que vão me substituir é... as pessoas que são hoje donos do galo, eu tenho que fazer um agradecimento muito especial, né? Ao seu Rubens Menin, ao Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães, ao presidente Sérgio Coelho, o doutor Zé Murilo que saiu, agora o Marcinho que está chegando. Todo o corpo de diretores do galo, gerentes e funcionários, que transformam esse clube diferente. É um clube que acolhe muito a todos que aqui chegam. E a gente só percebe isso depois que vem. Então, tem esse... essa questão emocional, ela fica mais enraizada ainda. E é por isso que é difícil sair. Uma decisão muito complicada profissionalmente e pessoalmente. Mas o que me levou até a seleção foi o galo. Foi esse trabalho, foram essas pessoas, foi esse ambiente que precisa ser preservado. Quem sabe um dia, a gente não sabe o destino, talvez se uma outra situação, uma outra condição, eu possa voltar ao clube que tanto me deu nesse período todo e que eu procurei retribuir. Só com comprometimento, com nível de entrega e comprometimento, eu procurei retribuir o carinho que eu recebi de todos. Vou estar sempre acompanhando e levando para o coração isso sempre. Eu também carrego esse sentimento de gratidão a todos vocês da Galo TV. É muito difícil porque eu sou um cara muito emotivo, sanguíneo, por isso que muitas vezes até vi depois vídeos da minha forma de incorporar o jogo que às vezes o torcedor acaba filmando e eu nem me dou conta porque na hora do jogo a vontade de ganhar, a vontade de superar o adversário é tão grande quanto qualquer torcedor. Isso eu sempre carreguei comigo e aqui potencializou mais ainda. Eu acho que muito disso é porque esse torcedor que tem essa que é intenso em cobrar, em torcer, em apoiar, se sentiu um pouco representado comigo aqui. Então eu vejo dessa forma. talvez seja a maior alegria de reconhecimento de um profissional isso. Torcedor se sentir representado. É para isso que eu dediquei todos esses três anos aqui para o clube, que abdicando muitas vezes de estar com a minha família. Nesses três anos eu fiquei com apenas duas viagens quando eu viajei para o clube, por motivo até de doença. Enfim, eu sou assim mesmo, sou um cara intenso no que faço. e intenso quando me entrego de corpo e alma num clube. Então eu queria agradecer de coração para todos torcedores, para toda a massa atleticana, do fundo do coração eu vou levar vocês para sempre na minha memória e principalmente deixar um até um impedido aqui que não modifiquem a essência. A essência do galo ganhando ou não dessa torcida toda a massa atleticana foi de apoio foi de às vezes colocar o time muitas vezes que não estava bem em campo e levantá-lo colocar no colo isso não sou só eu que digo não os próprios adversários então que o nosso torcedor não mude essa essência isso é um patrimônio do galo esse é o patrimônio verdadeiro patrimônio do galo é a nossa torcida por essa característica então profunda gratidão vou estar sempre perto de vocês e espero que vocês sempre estejam perto de mim também um beijo no coração de todos e aí Obrigado.